Promover uma interação social, não só entre os proprietários, mas principalmente entre os animais. Foi com este objetivo que a Associação Kings Bull promoveu o primeiro encontro de cães da cidade de Timon. Nós estamos aqui para promover um evento para levantar a população, para tirar essa desmificação da raça pitbull e mostrar que os nossos cães pitbull não é só um monstro como a sociedade vê, e sim um animal dócil que se dá com outros cães. Vamos ter desfiles para cães, o cão mais pequeno, o cão maior, o cão mais belo e vamos ter brindos, sorteios. A técnica em enfermagem Cristiane Pessoa trouxe o cão da raça Poodle para participar do evento e concorrer nos desfiles. Já é a primeira vez que eu participo com ele de um evento assim, vi o post num grupo de WhatsApp e achei interessante e resolvi vir participar. Vai participar dos concursos? Vai participar do desfile, já está escrito. Nas árvores da Praça São José, em Timon, foram instalados comedouros e bebedouros, que ficarão de forma permanente à disposição dos animais. Uma contribuição da organização do evento, que pretende colocar o encontro de cães como parte do calendário de grandes eventos da cidade. O objetivo maior do nosso evento é o quê? É mostrar para a turma que nós trabalhamos com cachorros dóceis, desmistificar essa ideia de que pitbull é um cão violento, e sim, nós temos que conscientizar que os donos são responsáveis por esses animais e o evento está aí para aprovar. A gente pretende, todo ano e se possível, mais de uma vez por ano, a gente está promovendo esse evento. Não só aqui, Parque Alvorada e assim por toda a cidade. O evento também promove a ação social, como a arrecadação e distribuição de rações para organizações não governamentais que atuam na proteção e defesa dos animais, não só aqui na cidade de Timon, como também em Teresina. Um ponto que eu queria deixar claro é a nossa doação de rações para estar ajudando animais de rua. Nós vamos ajudar a ONG a pipa e também vamos estar com um projeto nas praças de Timon e Teresina, um projeto de estar colocando nas praças comedores e bebedouros para os cães da rua. Para brilhantar ainda mais o evento, vieram os cães da Ronda Ostensiva de Natureza Especial Rony de Teresina. Nós trouxemos dois cães aqui de detecção de substâncias, o cão Eros, chapaz aqui de dois anos, e aquela mocinha ali de oito anos, para mostrar um pouco do trabalho do canil. Música 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 Música